E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê, mano? Cês sabem que eu tenho um quadro aqui no canal, que se bobear é o quadro preferido de vocês, que é o quadro onde eu faço alguns testes de mulher interesseira. Se a mulher se interessa ali pelo cara quando ele tá com uma moto boa ou um carro bom, ou se ela não liga pra isso, se o fato dele não tá numa moto boa tipo essa, tá com uma moto tipo essa, isso mesmo, tipo essa, eu acho que esse teste é um teste que se encaixa aí com a vida de todo mundo, né? Porque todo mundo tem essa dúvida ao decorrer da vida, se o fato de comprar um carrão vai mudar a sua expectativa amorosa ou não, ou um carrinho, né? Tipo esse Chevette aqui. Eu sei que assim, hoje, galera, eu vou fazer esse teste e vai ser com a minha Porsche Panamera, que é o carro mais novo em que eu tenho no canal e na minha vida pessoal, esse carro aqui, rapaziada, essa belezinha e o Chevetão. Eu vou explicar pra vocês o que que eu vou fazer, qual que vai ser o meu teste aqui hoje, porém, antes disso tudo, eu quero dar um aviso bem rápido pra vocês. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma muito top pra você tá investindo o seu dinheiro, que é através da Binomo. Eu conheci a Binomo e desde então venho investindo meu dinheiro através deles e me tornei um binomista. E quero que você aí que tá me assistindo se torne um binomista também. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Entrando na plataforma da Binomo, através do meu link que tá na descrição desse vídeo aqui, você vai receber benefícios exclusivos e você vai ver como que é simples tá investindo o seu dinheiro e se tornar um binomista. Eu vou mostrar aqui pra vocês um investimento que eu acabei de fazer, que eu tava gravando e foi muito top. Eu quero que vocês vejam o porquê eu me tornei um binomista. Se liga só nesse investimento que eu acabei de fazer. Rapaziada, ó, vai subir, já coloquei meus 100 dólares aqui e seja o que Deus quiser. Será, véi? Tomara que suba, mano. Ai, 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 galera. Olha lá, mano. Por enquanto tá descendo. Tenho fé que vai subir, sabe? Isso aí eu vi dentro da própria plataforma que pode existir essa tendência, tá? Olha isso. Será que vai dar certo? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Hum, hum, ai, 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 ai. Olha lá. Toma 183 dólares de lucro. Vocês viram que bacana? Tudo isso eu aprendi dentro da própria plataforma da Binomo. Eu treinei também bastante ali com meu dinheiro demo. Desde que eu conheci a Binomo, eu tenho investido bastante meu dinheiro através deles. E por isso, quero que vocês se tornem em Binomistas também. Lembrando que a plataforma da Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, aonde você se cadastrando, você vai ter benefícios exclusivos. E tenho certeza que você vai se tornar um Binomista também. Então já clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo e se torna um Binomista junto comigo. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Eu tô saindo aqui de casa agora. Eu vou pedir pra um amigo me ajudar a levar a Panameira e o Chevette até algum lugar. E chegando nesse lugar, eu vou parar os dois carros, um do lado do outro. Vou colocar câmeras escondidas pra gravar. E vou tentar abordar alguma menina que estiver passando pela rua. Pra gente fazer o teste, se o fato de eu estar ali com a Porsche vai ser diferente do fato de eu estar com o Chevette. Que é um carro 79 versus uma nave do ano, né rapaziada? Tipo, mano, esse teste vai ser muito legal. Inclusive, já quero pedir a ajuda de vocês aqui deixando um like nesse vídeo aqui. Muito like. E se você tá chegando aqui agora e quer mais vídeos igual esse, já me segue aqui no YouTube. Ativa o sininho de notificações. Meu Instagram também tá aparecendo aqui na tela. Me segue lá. E bora sair daqui de casa. Vamos fazer aqui um teste. Se existe mulher interesseira ou não. Se a Porsche Panameira vai ter um resultado melhor do que se eu tivesse atrás de uma namorada com o Chevetão. Isso a gente vai descobrir nesse vídeo aqui agora. Então, bora sair daqui de casa e vamos começar esse teste. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Tô vendo uma mina ali e... Mano, eu vou ficar aqui do lado do Chevette. Quero ver se eu tenho uma chance de Chevette, mano. Será? Bolsa do céu, tá calor hoje aqui nessa cidade, hein? Nossa, eu também. Viu? Você mora aqui por perto? É, eu moro. É. Eu mudei pra cá agora. Eu tô meio perdido aqui ainda. Eu não conheço... É Londrina, né? Londrina aqui. Ô, lugar quente, hein, meu? Ai, aqui tá fazendo muito calor mesmo. Eu mudei pra cá tem pouquinho tempo, assim, sabe? Eu tava vendo aqui, tipo... Um lugar aqui por perto, não sei. Onde tem um sorvete, um açaí. Sabe? Porque, tipo, eu não conheço ninguém aqui. Eu vim dirigindo de lá da minha cidade até aqui. Não sei se você conhece Roraima. Não, não conheço. Estado de Roraima. É, então. Eu era de lá. Sim. Eu mudei pra cá agora, hein. E tô meio perdido aqui. Eu vi que você tava passando aqui. Tem bastante tempo que eu queria aqui perto. Só você procurar. É. Como que você chama mesmo? Carol. Carol. Aham. Prazer, é Michael o meu nome. Prazer. É, viu? Você tá ocupado agora? Você tá indo fazer o quê? Ah, academia. Você tá indo pra academia? Você tá pressa, moço. É. Porque eu pensei assim, de repente, sei lá, eu podia te dar uma carona até a academia. Você me mostrava onde tinha um açaí. De repente a gente podia até tomar um açaí junto. Não sei. Você ia ter carro? É, eu tô de carro. Esse? É. Ah, um calor que tá fazendo desse. Não tem nenhum ar. Sério? Não. Ah, mas tipo, o que vale é, né? Sua academia aqui perto? É aqui perto, mas eu tô com pressa já. Se você quiser, eu te deixo lá. Ah, não, não precisa, moço. Certeza? Não, sim. De repente, sei lá, você me mostra bem onde que eu açaí. Ah, não, não precisa não. É que eu tô conhecendo aqui agora, não sei. Ah, não, não precisa não, moço. É, beleza. Tá bom? Mas sem chance? Sem chance. Poxa. Eu vou lá. É. Nós se vê por aí, porque eu tô morando aqui perto agora. Então, bem provável que a gente se encontre por aí. Interesseiro, hein, rapaziada? Não quis nem saber do Chevette, mano. Ai, ai. Opa. Ó. Oi? Você quer tomar um sorvete? Mudei de ideia. Ah, não entendi, mas por quê? Ah, tá muito calor mesmo. Na esquina eu já mudei de ideia. Tá muito quente. Você acha que tá quente? Não, mas esse carro aqui, eu não entendi, mas você perguntou do carro, mas eu nem te falei nada. Falei que eu tava de carro, mas eu não falei qual. Você falou que tava com pressa, eu acho que você tá com pressa, tem que ir, não tem? Não, eu já desmarco aqui rapidinho o horário e já agindo pra outro. Pra treinar outro dia? Sim, treinar outro dia. Mas e aí, você não vai mais pra academia? Não, eu posso agendar outro dia também, de podendo se conhecer melhor. O que você acha? Ah, não sei se seria uma boa, hein? Eu acho que assim, eu acho que é melhor não, né? Porque, só porque eu tava aqui do lado do carro aqui, tu tava com maior pressa. Não, é meu jeito mesmo. É seu jeito? É meu jeito. Eu sou assim mesmo. Você tem um jeito meio interesseiro de ser assim? Ah, não, interesseiro não. Eu acho que assim, eu acho que é melhor, acho que é melhor eu tentar encontrar de repente outra pessoa pra me mostrar a cidade, desculpa, tá? Porque eu também tenho medo, assim, de ser assaltado, essas coisas. Então, eu vou continuar por aqui mesmo, mas obrigado, viu? Treina bastante, treina bastante. Aí, rapaziada, tá vendo? Que deitinho. Muito interesseira, velho. Rapaziada, eu ainda fui lá na esquina e voltou. Só porque viu eu entrando e ligando o Porsche. Vê se pode, meu amigo. Vê se pode um negócio desse. Ó, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar e vou continuar por aqui, né? E vamos ver se passa alguma outra menina aqui pra gente pegar e abordar. Tá o chevetão e a Porsche Panameira em cena. Então, quem sabe aí a gente não consegue fazer um novo teste ainda hoje, ainda agora. Então, aguentem aí. Vamos esperar um pouco e seja o que Deus quiser. Deixa o like nesse vídeo e quem tá chegando é agora. E não esquece de se inscrever, beleza? Rapaziada. E aí, mano. E aí, mano. Será que eu fico no Chevette ou no Porsche, né? Deixa eu colocar por aqui mesmo. Ai, ai. Nossa. Oi. Oi. Tudo bom? Viu? Você tem um minutinho? É, tem. Viu? Como que você chama? Vanessa. Vanessa. Prazer. Eu sou o Maicon. Viu? Eu mudei pra cá agora. Eu era lá do Acre. Você conhece? Já ouviu falar? Tá, sim. É, então. Eu mudei pra cá tem pouquíssimo tempo, assim, sabe? E eu tô um pouco perdido aqui nessa cidade. É uma cidade grande, né? Que, tipo, um monte de prédio, um monte de carro, trânsito pra todo lado. E hoje tá bem quente, assim. Eu tava querendo, tipo, conhecer algum lugar aqui por perto. Tipo, onde eu pudesse tomar um açaí, um sorvete, sabe? Eu tô morando aqui pra trás, aqui. E aí, tipo, eu pensei, falei, como que eu vou conhecer alguém aqui, né? Tipo, e aí eu vi tu passando aqui e eu resolvi perguntar pra você, sabe? Tem aqui na Avenida aqui em cima? Tem uma sorveteria muito boa. Tem uma sorveteria ali? Tem. Você quer ir lá? Pode te mostrar. Sério? Você me mostraria? Sim. É que, assim, eu não conheço ninguém aqui. Por isso que eu até te perguntei, sabe? Se de repente, tipo assim, você tem problema, você ir junto comigo? Não, tá. E aí a gente, daí a gente vai lá de carro, a gente, tipo, se conhece e tal. E você me mostra, né? Tipo, porque, meu, é complicado, né? Mudar de cidade assim sem conhecer ninguém, sem conhecer nada. É, sem conhecer ninguém é complicado. É tão estranho, tipo... E aqui é uma cidade bem grande, né? Bem movimentada. É grande aqui, hein, meu? Nossa, é coisa de doido. Mas, você tá indo pra onde agora? Eu tô indo pra casa da minha tia aqui. Eu só não quero te atrapalhar, assim. Imagina, eu ligo pra ela e falo que eu vou atrasar. Ah, é? Aham. Não vai atrapalhar você? Não, não vai. Porque, tipo, eu não quero, sabe, atrapalhar seus compromissos assim. Não, não vai atrapalhar nada. Sério mesmo? Sim, sim. E aqui perto mesmo, sua tia? É? É longe daqui, sua casa? Não, não. É pertinho. Você vai a pé, é da parede a pé, assim. De repente, eu posso até te deixar lá, então, depois, né? Ah, maravilha. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos seguir. Você é solteira? Sou, sou solteira. Você é solteira, né? Você é? Eu sou... Infelizmente, né? Eu procuro alguém assim, mas eu não acho, sabe? Eu não tenho... Eu acho que eu tô sem sorte no amor, viu? Nossa. É complicado. Não, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Viu? É, cuidado esse carro aí. O dono, perigoso pegar a noz de pau, viu? Ah, eu preciso abrir aqui do outro lado pra você. Tá meio estragado aqui. Oi? Esse carro é esse? Não, esse carro aí é do dono da empresa ali, que estacionou ele. Deixou até o vidro aberto, doido. Tá, mas você quer me levar nesse carro? É, então. Isso aqui mesmo. Pera aí que você vai fazer um negócio aqui. Não, nem precisa perder tempo, não. Não, pera aí. Eu vou guardar só o pneu aqui pra ter mais espaço ali pra você. Hã? Não, não, não. Eu vou perder esse tempo. Não, não. Ô, Vanessa. Ixi, Vanessa, tá cheio de pneu aqui. Não vai caber. Vai ter que ir aqui dentro mesmo. Não. Viu? Vamos lá, então. Não. Hã? Poxa, mas qual o problema? Não, filho. Eu preciso ir na metinha. Eu te deixo lá. Não, não. Eu tô tranquilo. Eu vou de atender. Ô, Vanessa. Preciso caminhar. Poxa. Não, não vai legal. É, rapaziada. E ir no Chevette nunca dá muito certo, né? Nunca dá muito certo com o Chevette, mano. Ai, ai. Vou fazer o seguinte, mano. Depois dessa, eu acho que assim, que eu desisto, ou eu acelero o passo aqui e paro de Porsche ali do lado, que dá tempo de tomar um sorvete com a Vanessa, né? Mas eu acho que a Vanessa é muito interesseira também, rapaziada. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho. Pelo menos, eu acho. E vocês aí, deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Deixem aí nos comentários, mandem esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal para a gente trazer mais vídeos igual esse. Olha, só de mexer no Chevette, rapaziada. Minha mão já saiu toda preta, toda suja. Bom, pelo menos, está mais em dia que amaroca esse carro. Se parar na Brits, o licenciamento dele está pago. Pelo menos isso, né? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando. E até o próximo teste das mulheres interesseiras aqui no canal, hein? Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E até a próxima.